São 15 anos de história. Educar e formar um cidadão exemplar é regra por aqui. Mas 2019 começou interessante. Dá uma espiada por quê? E olha só, o projeto é tão interessante, mas tão inovador, que na hora da aula os alunos ficam assim. Desse jeito, encantados com a professora, acompanhando passo a passo os movimentos. Uma nova maneira de aprender a linguagem dos sinais. Isso mesmo. Por uma educação mais inclusiva, todos os alunos do segundo ao quinto ano da escola vão aprender Libras. Vão ser 725 crianças. E olha como elas gostam da ideia. Prestam atenção, copiam os gestos da professora. E claro que o melhor de tudo isso é aprender se divertindo. A Fernanda é a responsável por ensinar a garotada. E haja pique para dar conta dessa energia toda. Mas para ela, uma satisfação e um sonho realizado. É muito importante que as crianças venham aprendendo a Libras, né? A língua brasileira dos sinais. Quanto mais cedo aprender, mais fácil é. Porque não é que eles tenham um amigo ou alguém na família que seja de deficiência auditiva ou surdo, né? Mas talvez na vida, quando eles crescerem, eles podem encontrar alguém e poder ajudar, se comunicar com essa pessoa, né? Incluir essa pessoa na sociedade, né? O projeto já é um sucesso. A aula é uma das preferidas dos alunos. Essa é uma coisa que vai mudar o mundo para falar com as pessoas que não entendem, que não escutam, que têm problema de audição. Daí, tipo, você está lá com uma pessoa que não sabe, que não sabe escutar. Daí você vai lá na frente dela e não consegue falar nada. Com essa aula você aprende e consegue falar com ela. E eles aprendem super rápido. Motivo de orgulho na escola. Ah, é divertido. Tipo, eu chego em casa, eu falo com minha mãe e Libras, ela não entende nada. Tem que ficar explicando a letra. Mas eu gosto de fazer, tipo, aprender Libras. Durante as aulas, além da professora de Libras, outra professora regente acompanha os alunos. O trabalho deu tão certo que já se estuda a possibilidade de ampliação para o próximo semestre. Para a direção da escola, um trabalho que promete muitos frutos. Nós nos sentimos, assim, muito orgulhosos de sermos contemplados com esse projeto. Projeto Libra nas escolas. E com certeza, sim, já é um sucesso. Já está sendo porque o resultado nós estamos vendo no dia a dia. As nossas crianças aprendendo essa linguagem dos sinais para então se comunicar com as pessoas que precisam ser incluídas na sociedade. Quando a educação é pensada para todos, a escola cumpre seu papel. E que esse seja o primeiro de muitos projetos pensados para fazerem a diferença e ficarem marcados para sempre na memória de todos. E hoje, a gente se despede de um jeito que até quem não pode escutar vai entender. Minha escola deu o mundo. 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 Obrigado.